olá pessoas nós vamos provar comida muita comida a gente vai comer de novo vai comer pra caramba vamos começar tradicionalmente um queijo young beler é o maluco do pedraço novo young beler conhece que ruim todo mundo gosta da minha piada ele é mais apimentadinho dizem que ele é relativamente pouco gorduroso o queijo é feio de gordura não tem como se eu comparar com queijo minas tipo assim não tem competição mas para os queijos holandeses o young ele tem um sabor mais suave e tem menos gordura é meio triste vamos hardcore agora acabei de comer um desse inteiro com a cara de surpresa para ver esse queijo é tão curado que eu não consegui enrolar ele ele racha porque ele é muito o sequinho que ele é muito curado a beiradinha dele em cima assim ele é reto em um pedaço faz uma forma de portal as beiradinhas dele assim é tudo mais escura a beirada é mais durinha porque o queijo é muito velho uma coisa a beirada dele tem uma textura de grana padana eu acho lá é bom é bem gostoso mesmo tem um sabor bem forte já quero partir para o chopps o que nós temos tapenada de azeitona verde de azeitona preta de tomate seco com azeitona vou comer de azeitona preta porque eu gosto e fala aí eu posso declarar sobre a consistência agora declarar sobre a quantidade é pouca dá chochada aqui no azeite mas dá para dar mais é do que a reto na batida com picadinha bem pequenininha com azeite sal pimenta provada verde mentira não vou provar eu adoro isso é muito bom e ajeita na vida ótimo tirar gosto que é um bom tirar o gosto mesmo quero provar tudo mais seco cara tem sobremesa também gente nunca comi tapenada vermelha gente esse trigo de tapenada foi dois e cinquenta no brasil já tem um potinho disso quase 50 reais agora vamos a sopa diz que toda refeição deve ter sopa né a sopa de entrada sopa típica da região uma sopa de ervilha parece que a consistência da tapenada também dá para passar na torrada de tão seco que é essa é a sopa que a vozinha faz por doente daqui a sopa mais tradicional que tem dizem que a verdadeira sopa de ervilha segura uma colher em pé então acho que tá no ponto vamos provar a sopa né mostra a sopa tá parecendo um purê isso um purê costuma ser mais líquido tem linguiça tem bacão tem legumes bom e rapaz muito bom e muito bom uma uma dica de brasileiro você compra ela aqui assim né ou então de outras marcas vem sacos e latas a dica de brasileiro é o que ao invés de esquentar no microondas joga na panela refoga um alho que fica assim divina mas muito boa precisa não para mim não é bem boa exatamente vende assim ó tá vendo tipo sachê de massa de tomate só que já tá pronto sacos e latas a melhor marca é essa aqui ó o nosso nosso prato do momento bami met que macarrão com frango macarrão frango tem uns legumes aqui acho que é uma influência da indonésia nesse país né fala aí produção é da indonésia esse negócio de bami não sei algum bom da ásia e é bom o macarrão ele não tem um gosto forte não é um temperinho bem suave o que você achou eu gostei tem pimenta mas não é muita na uma leve apimentadinha assim passa água inclusive tem tempero de acordo com a natacha que tá ali atrás falou que você bota mais sal mas não sou uma pessoa saudável agora nós vamos começar com os pratos mais tradicionais e típicos possíveis da holanda sim purê de batata basicamente basicamente isso primeiro prato se chama buco o mejor que é uma linguiça purê de batata com qualquer coisa verde que eu não sei o que é burco a couve e linguiça alemã linguiça holandesa defumada e bacon prova isso vai primeiro se você insiste aí eles jogam um molho madeira assim por cima do purê pegar os bacon é bom o pôr e verdinho com o cove é bom pra caramba porque eu costumava ser meu purê preferido a cachorra tá chorando lá porque a cachorra quer ser alimentada mas a gente não dá comida para ela cachorra foi alimentada cachorra simplesmente não tem gente é muito bom gente ó essa linguiça da rama uma das melhores coisas faz purê de batata parte 2 esse purê eu não sei o nome que ele tem purê de batata rutspot que é purê com cenoura aí vem com um almôndega tipo um almôndega gigante com um almôndegão very good eu gosto de purê com cenoura costumo fazer o meu pôr em casa com cenoura não tem um tempero aqui estranho também um da cruz de azedo com doce sim azedo do caldinho doce da cenoura o caldo não é azedo deve ter jogado vinagre com um dado sair opiniões divididas próximo prato chama andai e também é um purê de batata chama endívia a gente vende num sacolão vem ele vai fazer bota no purê de batata você faz purê de batata com bacon bacon é vida aí joga a endívia cortada verde novo é bom mesmo bom que a gente tava que batendo a cota de fibra do dia né faça melhor mas pra você que nunca comeu deve ser bom posso falar o que eu mais gostei o macarrãozinho burcó tava boa pra caramba eu sou um cara saudável eu gosto de legumes e frango a burcó tava muito melhor não concordo ué posso especialista em pratos holandeses aqui atrás da câmera tá dizendo que eu tô certo Juliano tá errado mas ela só com as pratos holandeses eu tô falando do indonésio vamos pra sobremesa sim tem várias sobremesas pra comer ainda chegamos chegamos as partes das sobremesas a parte da sobremesa chegamos a parte da sobremesa como estamos em outubro eu comprei um monte de sobremesa de halloween mas eu comprei sobremesas típicas ou seja aqui no vídeo você vai ver elas laranjas mas na vida real elas não são necessariamente laranja vamos para o marzipã já comeu marzipã alguma vez na vida Juliano? não me lembro acho que sim momento vou fazer história junto que né vou comer a peppa pig defensores dos direitos dos animais vou comer a peppa pig e não tá nem aí é bom? não 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 é ainda bem que você não parou de comer né imagina se fosse ruim já que é pra assassinar a peppa a peppa vamos assassinar direito gostou amor? realmente é marzipã de amêndoas eles não me tiram que tem gosto de amêndoas mas também tem assim um um leve toque de cera de ouvido no final hum hum aproveita ai enquanto eu limpo meu paladar deixa o like no vídeo vamos começar pelas sushis eu achei que fosse a hora da sobremesa mas ela quer que eu coma sushi eu quero o cocavelinha geralmente elas não tem glacê por cima as vezes tem rosa mas ai é laranja por que é halloween pode comer isso aqui? pode é impressão de arroz é tipo hostia não tem coisa de nada olha baby é bom acho que a camera grow tá querendo vai querer? pera ai que eu também quero sofremos um ataque se todo mundo repetir eu vou repetir também é um pãozinho fininho por fora com recheio de chantilly tem uma coisa que eu não dei far direito é chantilly agora vamos para o tom pus tom pus é isso daqui geralmente ele é rosa por cima vamos provar tom cruz amor tom pus juliano não podemos falar palavras feias então eu falei tom cruz é por isso que eu copo de lado e corto difícil de lidar com isso fala juliano esse negocinho do meio é bom valeu rolandete faz chantilly bem difícil para cortar mas é difícil para morder também vai dar ruim ou então se você quiser você vira ele de lado e corta essa é a maneira civilizada de comer tom pus gostei mais da minha maneira de comer tom cruz vamos analisar amor é um biscoito folheado é um folheado meio salgado né parece sabe torta de biscoito minha mãe fazia para mim quando eu era criança isso não para ver para a rede rica mas eu acho que quando eu era na criança eu botei o nome de torta de biscoito para poder o tio parar de fazer piada ruim biscoito fininho aquele é uma massa folheada porque nem doze nem salgada um creme ao meio que é bom demais para ser verdade e uma boca grande para cozinhar com isso agora vamos para a torta as trevas da noite posso roubar esse negócio aqui pega nós isso que linda era do gelo que saco era oca mas era de chocolate ou tinha recheio? não deixa eu falar alimentar oca não tem recheio primeira dica sobre tortas holandesas para brasileiros é que aquela que vende no restaurante aquilo não é holandesa opa a cara da menina bolo gente só bolo vai vai jujuba gente quem que começa com quem que começa comendo torta pela bunda da torta hum você come do meio para fora hum hum é bom rapaz uma torta chamada de lafron tarte também conhecida como torta de chantilly tem uma geléia no meio parece que eu estou comendo uma esponja é um bolo levinho levisso gente é isso se você assistiu até aqui não esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal ligar o sininho para receber notificação toda vez que tiver vídeo novo porque a gente além de viajar come muita coisa estranha inclusive acho que ele vai deixar um like no vídeo só porque daqui eu vou para o banheiro né ver se ele consegue passar esse papel alumínio eu não comi papel alumínio com certeza que você comeu papel alumínio vocês acham que ele comeu papel alumínio? sim ou não? jamais comeria valeu gente beijo tchau só que eu estou de barriga você brasileiro que está acostumado no posto de gasolina comprar gelo comprar gelo você que está acostumado a comprar gelo carregar aqueles sacos escrotos aqui vem assim um quilo de gelo ali do lado está as pessoas pega ali vou fazer uma festinha em casa não tem gelo vou comprar o que? o essencial para 5 drinks nem ó borcinha coisa mais linda rapaz gente que coisinha fofa e tem um grande um quilo também esse aqui ó tem casalcinha de sacola acho que ele está tudo pro lado junto mesmo adorei achei muito divertido gente olha isso sabe comida congelada? só que aqui ela não está congelada ela fica resfriada tem uma qualidade curta só que a comida é muito boa almôndegão você vem aqui só compra isso e pega o garfo é garfo de um lado colher do outro faca de lado mas é de graça isso? oh yes e aí